Estou te falando, garota! Eu sabia que a indenização dele era boa, mas não é boa, é excelente. Sabe quanto que ele vai gastar nessa festa? Sabe quanto que ele me deu, assim, no cartão pra eu gastar? 150 mil reais! Doralice, quem vai cuidar dessa festa sou eu. De jeito nenhum. Eu já entreguei essa produção pra um pessoal mais de tarimba, que tem, sabe, profissional, sabe? Que me atende há séculos. Ué, o bufê que cuidou da Santa C ainda funciona? Então, Américo, eu não posso deixar um evento com esse porte, entendeu? Entregue na sua mão, você não tem nem tempo, Américo. Olha só a quantidade de coisa que você tem que fazer nessa lavanderia, pelo amor de Deus. Tá bom, tá bom. E se eu conseguisse uns fornecedores com preços mais baixos? Fornecedor... Pensa nisso. Me convence, né, fornecedor? Doralice, pensa. É só você pensar. Vai sobrar dinheiro, não vai? Provavelmente. Tio Astolfo vai ficar feliz. Vai, vai. Ainda vai sobrar, ó, uma comissão pra gente. Comissão pra gente? Mas, enfim, uma comissão que a gente, então, a gente divide o quê, assim, irmamente? Que nem a separação da Simone e Simária. Cada um fica com a banda. Tá bom, eu topo. Eu já tô com a minha listinha de coisas que eu vou precisar pra essa festa, assim, que são prioridades. Por exemplo, eu quero um vestido de grife, um sapato de grife, joias de grife, bolsa de couro de grife, salão de beleza de grife... Afinal de contas, você é só a primeira-doma, né? Eu quero ficar bem atraente, super atraente. Sabe por quê? Porque eu mereço. Eu tenho direito. Você até tem direito, você não tem a possibilidade, Doralice. Aqui, faz o seguinte, me dá o dinheiro, me dá a verba. A verba? Não, olha só, Américo, vou fazer o seguinte. Você faz as compras, você manda entregar as compras e eu pago no débito. Já convidei, já contudei, já convidei, já convidei... Doralice, aqui, dos meus convidados, eu cortei assim... Tipo, tem bem pouquinho, tá? Américo? Tem pouquinho. Tudo isso? Que exagero, vou cortar a tua lista pra uma verdade. Você tem mania de ostentar, né, Américo? Eu ostentar, eu não ostento. Eu não ostento, não, pô. Não ostenta porque não tem nada, né? Olha, Dinda, essa aqui é a minha lista, tá? Eu chamei só os primos mais próximos. Alô, galera do 501 da Tia Nenê, daqui é o Cris, geral, na minha casa daqui a pouco, uma baguncinha. Gente, peraí, você tem 43 primos próximos? Não, 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 41. Josué e Léo são distantes, mas tô tentando que fique próximo. O pai, tá aqui a minha lista, ó. Faria Lima inteira vai descer pro Bichega. Gente, ó, vou chamar... Festa de idoso tem que ter o SAMU por perto, é bom, né? Vem cá, gente. Essa festa tá assumindo uma proporção que eu acho que essa sala não vai dar, não vai caber essa festa aqui dentro. Relaxa, Dinda, qualquer coisa eu pego a minha bike, paro ela atravessada na rua e a gente fica com a rua só nossa. Olha só, uma festa ao ar livre. Claro, como é que eu não pensei sobre isso? Gente, a gente vai precisar de todo, tapete vermelho, duas ilhas de bebida, quatro DJs revezando, cinza... Ah, o nome da festa? Dorinha Fest. Tá ótimo, tá ótimo. Pessoal, fica ligado que eu vou comprar uns comes e bebes e depois vou dar umas informações muito bacanas pra vocês, hein? Ó, show de bola. Fica ligado. Engraçado. O único aniversário que eu vejo o Américo animado assim é o do supermercado. Ô, Tia Stolfo, me diz, quem não se anima com uma festa com esse tipo de valor? Não é? Pra mim não tem miséria. Olha, com cento e cinquenta reais dá pra arrasar nos salgadinhos. Não é cento e cinquenta mil reais? Mas que tipo de burro, de imbecil, de idiota ia gastar cento e cinquenta mil reais numa festa? O senhor? Eu vou te mostrar quanto que eu tenho na carteira. Meu Deus, eu preciso falar com meu pai, eu preciso falar com meu pai. Meu Deus do céu, mexer a carteira na loja. Vai, 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 vai. Nem fecha, nem fecha. Gente, mas cadê o povo desse salão? Amiga, tu tá linda, hein? Não, eu tô linda, linda. Olha que eu vim fazer minha unha, trocar esses maltes. Ai, miguxa, eu não vou poder te atender hoje. Ai, poxa, amiga, logo hoje que eu tenho uma festa pra ir. Ei, menina, eu também. O Bixiga parou pra festa da tua família. É, como é que tu tá sabendo disso? Tu tá no grupo. Grupo? Escuta. Tá todo mundo convidado pra festa aqui na rua, hein? Só tem ponto turístico, tem Torre de Chope, tem Alcatra da Liberdade, tem Charque Ibirapuera. Meu Deus, isso é a voz do Américo. Essa rua vira uma bagunça, hein? Bagunça? Foi a Janice que largou o marido e quer vir de caravana. Gente, essa festa tá saindo do controle. Controle? É... Show da Luz de Mila. Hã? E Alcione, sabe? Luz de Mila, Alcione, caravana? Pelo amor de Deus, o que que é isso? Por de Deus. Ô, Lu! 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 Vai dar meu lugar lá na turma do gargareto, garoto!